E agora, aqui no estúdio da Aldo Solar e Descarbonize, eu estou com o Bruno Kikomoto, CEO do Canal Solar. Bruno, obrigada por vir aqui conversar com a gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre as mudanças que estão acontecendo no mercado de energia solar e quais são as oportunidades para o mercado e o sistema Zero Grid com bateria. Não, excelente, né? Eu que agradeço aqui a participação. É sempre muito bom a gente estar aqui na Aldo, sempre me sinto em casa aqui com vocês, até mesmo porque somos conterrâneos, eu também sou norte-paranaense, então é sempre um prazer. E as mudanças, elas estão acontecendo não só no mercado de energia solar, vamos ser justos aqui. A gente vive um mundo onde a tecnologia está cada vez mais presente e a tecnologia é muito rápida e ela impõe essas mudanças. E junto, né? A gente tem um setor regulado, um setor muito estratégico, a gente está falando em suprimento de energia, nada nesse país, nada no mundo, na verdade, funciona sem energia. Então tem que haver uma regulamentação, tem que haver regras e essas regras, elas vão se adaptando. A energia solar cresceu muito, né? Excelente, é isso que a gente quer. Eu, quando eu comecei com energia solar, eu não sonhava, né? A gente ser a segunda maior fonte na matriz elétrica brasileira, né? Eu achava que o dia que a gente estivesse ali no quarto, quinto lugar, já era um sonho, já a gente é a segunda. E com isso, né? Vem o peso também das adaptações que o sistema que está recebendo essa solução tem que fazer. Então a gente teve mudanças de regra normal, né? Isso aconteceu em todos os lugares, né? Na Europa, aconteceu na Ásia, aconteceu na Oceania, na América do Norte, chegou a nossa vez, tá? E por mais clichê que possa parecer, as mudanças de regra, elas trazem oportunidades. Então, todas essas mudanças, elas estão acontecendo e aqueles profissionais, aquelas empresas que entendem essas mudanças o mais rápido possível, se adaptam a elas, vão sair na frente, né? E a boa notícia é que a gente tem soluções, como você colocou, né? A gente falando aqui sobre as soluções zero grid com bateria, elas são muito interessantes para esses momentos de mudança que a gente está tendo. Então a gente está tendo a cobrança da infraestrutura, né? De distribuição de energia elétrica. Então a gente está tendo que pagar por isso, né? De uma certa forma isso é justo, né? E a gente está tendo agora convivendo, né? Também fruto desse crescimento da energia solar, a rede não está mais comportando, né? Estamos chegando, né? Em algumas regiões a gente já chegou no limite que a rede suporta a injeção de energia da energia solar na rede. Em alguns pontos a gente não chegou, mas vai chegar. A boa notícia é que existe a solução zero grid com baterias, inclusive essa solução de zero grid a primeira vez, né? Que eu ouvi falar aqui no Brasil foi na Aldo. É uma solução que a Aldo trouxe, né? No qual a gente não precisa mais usar a rede como uma bateria virtual como a gente utiliza hoje. Eu não injeto energia na rede, eu consigo ali fazer o projeto, né? Um projeto um pouquinho mais elaborado, né? Mas assim, não tem nada de muito complicado também. Tem que realmente entender como a coisa funciona. E aí eu injeto essa energia na minha bateria e eu vou utilizando essa energia para o meu suprimento dentro da minha unidade consumidora, né? Eu estar atendendo e utilizando uma bateria de verdade. E Bruno, com todas essas mudanças, o que o integrador precisa fazer? O integrador, ele precisa estar antenado, né? Ele tem que estar buscando, primeiro, ter parcerias com empresas que disponibilizam tecnologias para que a gente consiga entregar uma solução para o nosso cliente que quer ter energia solar, que quer gerar sua própria energia, quer ter essa questão tão importante na sua mão e se capacitar, né? Está sempre se capacitando, né? Investir em si mesmo e na sua educação, no seu profissionalismo não existe investimento melhor do que isso, tá? Então essas mudanças, elas impõem essa necessidade e sair na frente da concorrência. O quão mais rápido ele entender isso e buscar e se capacitar e estar pronto, melhor será, né? Ele sairá na frente da concorrência dele e estará ali pronto para atender o consumidor. Com certeza. Quero aproveitar que você falou de capacitação e vocês também têm cursos de capacitação, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também falasse um pouco mais para a gente do Canal Solar. O Canal Solar é uma empresa focada em conhecimento, né? Eu costumo dizer que a gente gera, transmite e distribui conhecimento através dos nossos trabalhos de consultoria junto aos integradores, aos próprios consumidores de energia, né? Para entender quais são os problemas, quais são as feridas que eles têm e propor um remédio, né? O que muitas vezes está dentro de casa, é só ajustar as coisas. A gente também tem a nossa parte de comunicação em mídia, né? Onde a gente tem o nosso portal de comunicação. Nos comunicamos mensalmente com mais de 200 mil pessoas, né? Mais de meio milhão de visualizações de páginas, né? Então é muito conteúdo que a gente traz para que eles se antenem. E também a parte de educação e cursos, né? Alguns dos tópicos a gente precisa entrar em mais detalhes, precisa de uma dedicação maior, né? Um professor que conhece, né? Um profissional do setor que conhece aquela solução para entrar nos detalhes e mostrar para esses profissionais, para esses integradores, como as coisas funcionam. A gente tem, inclusive, já há algum tempo, já também, junto com esse pioneirismo da Aldo, né? Com o Zero Grid com Bateria, a gente também viu, né? Há dois anos e meio atrás, que essa necessidade viria. Então a gente também, desde esse tempo todo, aí a gente tem cursos, né? Que mostram como aplicar de forma inteligente um sistema Zero Grid com Baterias. Então tá ali, ao passo ali de um clique, né? Que a gente tá muito presente no digital, o integrador, o profissional, acessar essa educação de qualidade que a gente traz. E assim, né? Sempre com professores, sempre com profissionais que conhecem aquela solução que a gente propõe, não porque ele acha que as coisas funcionam daquele jeito, porque faz, né? Porque a gente faz na prática e depois a gente disponibiliza essa expertise, essa experiência para eles. Bruno, antes da gente acabar, você tem algum recado para os seus espectadores? O recado que eu tenho é que, primeiramente, né? Para quem atua no setor de energia solar fotovoltaica, eu quero dizer que vocês estão no melhor mercado, tá? Consumo de energia elétrica não irá diminuir, isso eu tenho certeza absoluta, só irá aumentar. A expectativa que a gente tem aí de órgãos de inteligência mundialmente falando é que essa dobra, ela vai acontecer num curto período de tempo, a gente tá falando num horizonte aí de 10, 15 anos, dependendo de como o mundo tecnológico aconteça. E o que isso quer dizer? Se a demanda por energia vai dobrar nesse tempo, vai dobrar em 10, 15 anos, em 10, 15 anos nós vamos ter que construir usinas de energia e vai ter que ser solar fotovoltaica, que é a fonte que a gente consegue fazer isso acontecer mais rápido, né? A tecnologia que a gente vai conseguir fazer de uma forma rápida. Então, esse mercado não vai deixar de acontecer. Outro ponto, né? O preço da energia elétrica no Brasil, a gente não tem perspectiva da diminuição, né? Então, é uma outra coisa, a gente tem aqui uma solução que acontece de uma forma rápida e de uma forma barata e competitiva. E, né, pra esses instaladores, pra esses integradores, o mais importante, né, é que a gente tem que estar lá pra suprir essa demanda. Então, trabalho não vai faltar, a gente só tem que se preocupar um pouquinho com o cronograma que tá apertado. Então, vai ter muito trabalho, tá? A outra notícia é de que vai ter muito trabalho, trabalho muito intenso. A gente, obviamente, tá passando por períodos de mudança, períodos de mudança geram uma certa apreensão, mas já estamos aqui já nos recompondo pra voltar àquela dinâmica de entrega aí de projetos. Legal, é um mercado promissor, né? Realidade, né? Realidade promissor que, assim, a gente está só começando, né? Parece que é uma, às vezes, uma impressão, né? Que não é verdade, mas tem muito ainda pra se fazer. Certo. Bom, mais uma vez, obrigada por vir aqui conversar com a gente e uma ótima feira. Eu que agradeço. E aí Legenda Adriana Zanotto